Apesar de todos os apelos e da campanha de incentivo à vacinação que resultou no dia D, no último sábado, apenas a vacina BCG atingiu a meta estipulada pelo Ministério da Saúde. O descaso de muitos responsáveis em relação à imunização dos filhos pode trazer de volta, por exemplo, a poliomielite, uma doença que estava erradicada aqui no Brasil há mais de 30 anos. O doutor Cunha se lembra bem da época em que o vírus da poliomielite ainda circulava pelo país. A poliomielite dominava muito dos ambulatórios e ortopédicos, principalmente no hospital de crianças. A paralisia infantil foi erradicada no Brasil em 1989. Ricardo nasceu no início daquela década e não recebeu as doses da vacina. O teólogo contraiu a doença aos seis meses e teve encurtamento da perna direita. Sem a fisioterapia e as dezenas de cirurgias, ele provavelmente não conseguiria andar. Cada vez que ia crescendo, ia fazendo uma cirurgia, né? E daí foi num total de 42 cirurgias. Poliomielite não tem cura, mas pode ser evitada. Todas as crianças com menos de cinco anos devem receber as doses. As três primeiras aplicadas antes de um ano de vida. Com dois meses, quatro e seis meses. Aí ela vai tomar a dose da gotinha, ela vai tomar com um ano e com quatro anos novamente. E é justamente o fato de a polio não circular mais no país há 34 anos que pode fazer com que a doença retorne. Algo que tocava muito as pessoas era o medo da doença. E hoje não tem mais a doença, então as pessoas perdem essa percepção da necessidade da imunização. A meta de cobertura vacinal contra a poliomielite no Paraná é de 95%. Dados preliminares da Secretaria de Estado da Saúde apontam que de janeiro a outubro já chegamos a 92% de cobertura. Abaixo da meta ainda, portanto. O Zé Gotinha tem feito a parte dele para conscientizar os pais. Nós temos que impedir que volte a poliomielite para o nosso meio. Eu tinha medo do Zé Gotinha quando eu era criança, viu gente? Vou falar para você. Vou assumir isso daí, mas eu sou vacinado, inclusive, seu Zé e Dona Regina, responsáveis com a minha carteirinha de vacinação.